Rose em qualquer luxo, pronto filha, só mais um pouquinho e pronto, que maravilha, que maravilha, olha Rose, você vai usar um cachecol no frio, ai, tá bom, eu vou usar um cachecol no frio, tá bom minha filha, tchau mãe, tchau mamãe, tchau, eu tô com fome, oi, tudo bom, o que é isso, o que é isso, Rose, é você, só fingir que a Rose não tá aqui, porque ela tá usando cachecol, oi, 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 o Olha só Ai, tá doendo Vai pegar chuchu? Ai, ai, ai Que verdade, não Ah, 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 ah Lembrei que tinha me descer Além disso, estava no Rose Isso, alguém será que está Não, adianta A um ano depois Rose Xii, é o povo E o adianta se escapar Isso é fugitivo, né Eu te ensinei pra não bater No meu primo Lucas Não fui eu Desculpa, não fui eu Ai, 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 ai Ai, ai O que é isso? Olá Tem alguém aí? Não, não tem ninguém aqui Sou eu a moita E aqui lendo as historinhas do ginger Então, adeus O que? Não tinha visto a verdade? Aham Eu sabia É a Rose Fantasiada Ai, não Calhamba Por que você estava escondida aí, hein? Ai Pronto Vai começar A golação Oh, Rose Por que você está de coleira? Ah, não Que coleira Ô, Tom Que coleira, ô, papai Isso aqui é um cachecota Ah, o que é Qualquer loja Cachecol Bem, é pra usar nisso Pra usar no frio É melhor usar na minha super nome da vista de liga Blá, blá, blá Já está falhando com o quê? Já está falhando com o quê? Aham Você acha que está pensando nisso? Blá, blá, blá Desviar Desviar isso Até fricando com isso Adorar comer o coqueluche Cachecol Eu já cansei de você, Tom Já cansei de você, ô Ô, Rose Já cansei de você, Tom Por que você está de sonho? Ai, 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 ai Pareço Machuca, Rose Ei Ainda bem que ele veio de mais um Socorro Alguém me ajuda Corra para as planícies Rápido Rápido Ei, de onde veio Bar, 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 bar Ai, não É o cachorro Está muito bravo Socorro 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 Olha só Está toda Todo enrolhado É Viva, Rose Maravilha 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 Ahá Achei você, né Ai É o Paul Ai, não É É o Paul Corra para as planícies Salve Achei, né Eu sei que o Paul Ai, 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 ai Viva, Rose Viva, Rose Viva, Rose Viva, Rose Viva, Rose Oi, mãe Eu já cheguei Na foto de comida de cachecol Obrigado, filha Mas Você não queria usar um cachecol no verão? Ai, eu queria Mas dá uma olhada Olha a folha Tá tudo de tão de brincadeira Então foi isso Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Se inscreva no canal E um tchau Fui Se você gostou do vídeo Assista também Turma da Mônica com Coqueluche E tchau